Hoje é o segundo dia da pré-temporada, toca da Raposa 2, mais avaliações, testes físicos, o ritmo inicial de uma pré-temporada e o Cruzeiro trabalhando. Lembrando que no dia 24 de janeiro tem a estreia oficial na temporada, o jogo contra o Vila Nova em Nova Lima. A expectativa até é de que amanhã já tenha o primeiro trabalho no campo, o primeiro trabalho com bola. Isso é mais comum hoje na pré-temporada, antes os times ficavam um longo período em atividade física, etc. E agora não, com a evolução do futebol, isso mudou bem, então a bola já deve ir a campo para os jogadores neste domingo, mas vamos aguardar de qualquer forma. Sobre jogadores que ainda não se representaram, Rafa Silva já tinha um compromisso antes da negociação com o Cruzeiro, segunda-feira estará na toca da Raposa 2. Machado também, segundo o empresário dele, o Neco Cirne, vai estar na segunda-feira na toca. Ele ficou aí esses dias para resolver um problema familiar. Paulo Vitor não se representou, esse também não está nos planos para 2024, resta saber o destino do atleta. Gilberto se representou, mas também não vai ficar, tem que acertar a saída, ver para onde vai. E outro que não se representou, o Wesley, atacante, ele até passou por aquela cirurgia no ombro. O Wesley com um futuro indefinido, pouco provável que continue no Cruzeiro na sequência da temporada. Outro que pode deixar o Cruzeiro é o Stênio, atacante. Tem uma negociação em andamento com o Aves de Portugal, da segunda divisão. O clube demonstrou interesse no Stênio, uma negociação por empréstimo. E vamos ver se isso avança a princípio, o Stênio trabalhando normalmente na pré-temporada do Cruzeiro. O Everton zagueiro, o Juan Santos zagueiro, João Pedro atacante, esses garotos, eles estão na pré-temporada do Cruzeiro. Vamos ver aí qual é a ideia do Nicolás Larcamon para o aproveitamento desses jogadores. Sobre a negociação com o América, Martínez, negociação está agarrada. O América segue batendo o pé, pedindo um valor muito fora do que o Cruzeiro entende que é a realidade. O Cruzeiro chegou talvez no limite para pagar o que o América pagou para ter o jogador ainda em agosto de 2022. Dois anos depois, praticamente, o Cruzeiro tenta o mesmo valor que o América pagou na época. Vamos ver, o jogador vê com bons olhos uma transferência para o Cruzeiro, quer jogar a Série A. O Nicolás Camon conhece o atleta, mas na parte dos valores, por enquanto, a negociação está travada. Vamos ver se isso vai avançar ou então se encerrar de vez qualquer possibilidade. Repito, pelas informações que a gente tem, o América quer um valor mais do que duas vezes a proposta que foi feita pelo Cruzeiro. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!